DJ Tenebroso Deixem tocar a música Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Fica de quatro que hoje eu vou te culpir Fica de quatro toma ali pica Fica de lado toma ali pica Fica de frente toma ali pica Fica de quatro toma ali pica Fica de lado toma ali pica Fica de frente toma ali pica 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 Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Não vim a cifra de quarto que hoje vou te cumprir Não vim a cifra de quarto que hoje vou te cumprir Novinha fica de quarto que hoje vou te cumprir Não vim a cifra de quarto que hoje vou te cumprir Fica de quarto toma lipica, fica de lado toma lipica Fica de frente toma lipica, toma lipica, toma lipica Fica de quarto toma lipica, fica de lado toma lipica Fica de frente toma lipica, toma lipica Toma lipica, toma lipica Não vim a cifra de quarto que hoje vou te cumprir Novinha fica de quarto que hoje vou te cumprir Novinha fica de quarto que hoje vou te cumprir Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p*** Vem com DJ NPSS que ele é mó piranhão Vem com DJ Wizards que ele é mó piranhão Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta soca 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 na buceta Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação DJ Wizards que ele é mó bruxo nessa queringa Se quiser tocar toque, se tu quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p*** Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação E aí Puig precival Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ela fodder Ela Ela! Ela! Praticante do amor, a danada representa Eu não vinha sem vergonha, pra transar ficar melhor Ela fode fumando maconha Fode na onda Ela fode na onda Fode na onda Ela fode na onda Fode na onda Ela fode na onda Fode na onda Fode na onda Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.